Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor anuncia a seu povo um tempo de reconstrução, de paz e alegria. Para quem crê em Deus, não há lugar para desespero. Ele está conosco e cuida de nós. Qual pastor a seu rebanho? Livro dos Números Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés no deserto de Farã, dizendo Envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo, e que todos sejam chefes. Ao fim de quarenta dias, eles voltaram do reconhecimento do país, E apresentaram-se a Moisés, a Araão e a toda a comunidade dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Farã. E falando a eles e a toda a comunidade, mostraram os frutos da terra, E fizeram a sua narração, dizendo Entramos no país ao qual nos enviastes, que de fato é uma terra onde corre leite e mel, Como se pode reconhecer por estes frutos. Porém, os habitantes são fortíssimos, e as cidades grandes e fortificadas. Vimos lá descendentes de Enac, os amalecitas vivem no deserto do Neguebe, Os hititas, Jebuseus e Amorreus, nas montanhas, Mas os cananeus, na costa marítima e ao longo do Jordão. Entretanto, Caleb, para acalmar o povo revoltado, que se levantava contra Moisés, disse Subamos e conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram Não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, começaram a difamar a terra que haviam explorado, dizendo A terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes. O povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Enac, da raça dos gigantes. Comparados com eles, parecíamos gafanhotos. Então, toda a comunidade começou a gritar e passou aquela noite chorando. O Senhor falou a Moisés e a Araão e disse Até quando vai murmurar contra mim esta comunidade perversa? Eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. Diz-lhes, pois, Por minha vida, diz o Senhor, Juro que vos farei assim, como vos ouvi dizer. Neste deserto ficarão estendidos os vossos cadáveres. Todos vós que fostes recenseados da idade de vinte anos para cima e que murmurastes contra mim. Carregareis vossa culpa durante quarenta anos, que correspondem aos quarenta dias em que explorastes a terra, isto é, um ano para cada dia, e experimentareis a minha vingança. Eu, o Senhor, assim como disse, assim o farei com toda essa comunidade perversa que se insurgiu contra mim. Nesta solidão, será consumida e morrerá. Palavra do Senhor Salmo 105 Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito, nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos. Mas bem depressa, esqueceram suas obras, não confiaram nos projetos do Senhor. No deserto, deram largas à acobiça. Na solidão, eles tentaram o Senhor. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã, fez tantas obras admiráveis. No mar vermelho, tantas coisas assombrosas. Até pensavam em acabar com sua raça. Não se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele para impedir que sua ira os destruísse. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas, Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então, seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, a mulher aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação A fé não tem limites de nacionalidade, etnia, cor e classe social. A fé ultrapassa fronteiras. O testemunho da mulher cananeia é a expressão profunda do coração humano que tem sede da plenitude. Jesus é a plenitude e ela o reconhece como Senhor. A humildade e a persistência da pagã revelam que ninguém deve ser impedido de possuir uma vida digna. O caminho para a fraternidade entre as pessoas é a humildade e a abertura ao diálogo. Agindo assim, não nos limitamos nas portas da prepotência, mas somos saciados pelo banquete da vida em plenitude. Parece que, depois do conflito com as autoridades judaicas, Jesus se retira para Tiro e Sidon, longe do alcance dos escribas e fariseus. Nesse refúgio estrangeiro, uma mulher, Ciro Fenícia, lhe pede a libertação da filha. Jesus dá uma resposta desconcertante. Não convém tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Os judeus tinham precedência, mas deixaram cair as migalhas, palavras de Jesus, e os estrangeiros, cachorrinhos, se alimentaram. A atitude dessa estrangeira contrasta com a atitude das autoridades judaicas, dos conterrâneos e até dos familiares. Uns dizem que ele age por Beuzebú, outros que enlouqueceu, outros ainda que é conterrâneo e, portanto, nada importante. A fé dessa mulher reconhece em Jesus o Senhor. O Evangelho não encontra boa acolhida entre os seus, mas encontra aceitação no estrangeiro. Lá onde Jesus é aceito, a libertação acontece. Oremos. Ave Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, Esposa de Deus Espírito Santo. Ave Maria, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.